Olá, meu nome é Milad, eu sou acadêmico do décimo semestre do curso de Engenharia da Computação aqui da UCDB. E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o meu curso. Aqui onde vocês estão vendo é um dos laboratórios do nosso curso, o Laboratório de Redes de Computadores. Aqui onde a gente aprende toda a parte de infraestrutura, de dados, de comunicação entre servidores, computadores. E agora vocês vão conhecer um pouco sobre o curso de Engenharia Mecânica. E eu sou o Caio Dias e aqui estamos no Laboratório de Metal Mecânica, onde aprendemos os processos de fabricação e construímos todos os componentes mecânicos e estruturais dos nossos projetos automotivos. Agora estamos no Laboratório de Desenvolvimento Automotivo, também utilizado pelos demais cursos de Engenharia. Além disso, a UCDB conta com professores qualificados e uma estrutura completa para você que quer cursar Engenharia. Vem ser o UCDB! E aí Obrigado.